Olá, salve, salve, dia 9 de dezembro e a edição de hoje do Estação Cultura está entrando no ar. Nós estamos ao vivo pelo sinal digital da TVE e simultaneamente pelo nosso site. Nesta segunda-feira vamos falar sobre o livro de estreia na ficção do jornalista Renato Dornelis que tem lançamento hoje à noite aqui em Porto Alegre. Vamos conversar também sobre o espetáculo Os Miseráveis Experiências que marca o nascimento da Bublitz Academia de Musicais e tem apresentação nos dias 11 e 12 de dezembro. E a música de hoje fica por conta do ubiratã Carlos Gomes e banda que faz show na quinta-feira no Clube de Cultura. Mas antes da música a gente vai falar sobre literatura. Depois de anos escrevendo sobre a realidade como jornalista, investigativo também como roteirista, o Renato Dornelis agora entrou no universo ficcional com o livro A Cor da Esperança. É sobre esse romance que tem lançamento hoje à noite que eu converso com o Renato Dornelis. Seja bem-vindo aqui em Estação Cultura, Renatinho. Tudo bem? Tudo bom, Domício. É um prazer estar aqui falando com o público da TVE, falando nesse programa que eu gosto tanto, que é Estação Cultura, principalmente, porque fala de cultura. Bom, a satisfação tê-la aqui. E esse livro que junta a tua experiência jornalística, a tua experiência investigativa com um pouco da realidade da qual tu também já tem um convívio, que é a realidade da ancestralidade, a realidade negra. Fala um pouco do que tem na Cor da Esperança, por favor, Renato. Pois é, Domício. Bom, a Cor da Esperança, ele junta justamente isso. Ele junta histórias de vida, história da minha ancestralidade, história de vida, história de vidas de pessoas que eu conheci e também muito, assim, da realidade que eu acompanhei nos meus 33 anos de repórter, né? Principalmente nessa, cobrindo periferia, cobrindo segurança pública. Então, traz um pouco de cada, um pouco de cada disso. E aí eu coloco, nos personagens, nas personagens eu coloco todas as histórias, assim, boa parte das histórias que eu reuni ao longo desse tempo. Bom, também tem espaço justamente para dar uma humanizada nas notícias, a gente pode dizer assim, essa parte ficcional também. E todas essas histórias que estão, às vezes, por trás do cotidiano violento das periferias, que não é só isso também, esse cotidiano, né? Exatamente, é mostrar que mais do que a gente vê no noticiário, assim, em questões envolvendo, né, questões de segurança pública, violência, tráfico de drogas, claro que também são temas, mas também existe aquela sociabilidade entre os moradores da periferia. Muitos se tratam como uma grande família, entende? As famílias, assim, que extrapolam as paredes das casas, as pessoas dividem dificuldades, dividem alegrias, dividem tudo. Então, tudo isso, assim, é tratado de uma maneira, assim, mais real possível. Foram coisas que eu vivi, que eu vi outras pessoas viverem, né? Então, e tudo em cima da personagem principal, que é a dona Esperança. A dona Esperança, que é uma matriarca de uma grande família, e nessa ideia, justamente, de falar um pouco sobre o convívio dessa ideia, realmente, do significado de que é a comunidade, né? Aqui dá muito claro o que realmente representa morar numa comunidade, o que é esse sentimento. Também esse sentimento de como foram construídas essas comunidades a partir dessa pessoa que conhece muito de como foi construída, inclusive a Porto Alegre, né? Podemos assim dizer, né? Exatamente, é. E a história da dona Esperança, ela passa por... dela e de seus assistenciais, né? Passa por territórios, hoje, até muito esquecidos, assim, pouco falados, a não ser passados pela tradição oral. Eu falo da colônia africana, que foi para onde... como era chamado ali, o território para onde os ex-escravos foram, né? Que pega parte do bairro Bonfim, principalmente o bairro Rio Branco e parte do Monte Serra, por exemplo. Falo da Ilhota, que é um território também, território... uma população humilde e território... pode ser um território negro, onde viveram Lupicínio Rodrigues e onde viveu Tesourinha, né? O crack Tesourinha. Lupicínio e Tesourinha viveram na Ilhota, naquela vila que existe justamente onde hoje há o Centro Municipal de Cultura Lupicínio Rodrigues, onde vai ser o lançamento a partir das 20 horas e onde há ali o ginásio Tesourinha também. E falo também, principalmente, homenageio os primeiros habitantes da Restinga, porque para mim foram verdadeiros heróis. Eles foram removidos principalmente da Ilhota para lá, a questão de 50 anos. E a Restinga, naquela época, era uma terra afastada de tudo e onde não tinha nada. Depois, entre o Menino Deus e a Restinga, praticamente não tinha nada. A cidade, depois que foi crescendo, hoje, a cidade está unificada. Mas naquela época, assim, era um local isolado, onde não havia energia elétrica, não havia o mínimo de saneamento. Sem energia elétrica, eu ouvi relatos de pessoas que, quando saiu à noite para se localizar, voltar para suas casas, elas, mais ou menos, se baseavam pela Lua, pela posição da Lua. Então, havia duas viagens de ônibus por dia, por cento da cidade, isso a mais de 20 quilômetros. Então, eu vejo aqueles primeiros moradores como os resistentes, os verdadeiros heróis. Por isso, eu busco homenageá-los no livro. Pois, tem todas essas questões de historicidade dentro do livro, mas também é um livro com romance, com uma narrativa envolvente e muito suspense, muito bem amarrado. E, pulando assim, saindo dessa narrativa ficcional e voltando a falar da tua narrativa, do teu trabalho de reportagem, tem, mais uma vez, o teu filme, o filme onde tu participaste, com o roteiro que também tem, o roteiro a partir de um livro, no outro lançamento teu, o Central vai estar passando em Brasília essa semana, como é que vai funcionar isso? Exato, a Procuradoria-Geral da República, lá em Brasília, escolheu três filmes, três filmes para passar nessa semana, que é considerada a Semana dos Direitos Humanos, amanhã é o Dia Universal dos Direitos Humanos, e um desses filmes é o Central, porque eu fui co-diretor e roteirista. Ele vai passar amanhã, justamente amanhã, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, ele vai passar na Procuradoria-Geral da República, com debates, e para nós é uma alegria muito grande, e a Tatiana Sagra que dirigiu, e o restante da equipe, porque foram só três filmes selecionados para passar, para marcar essa data da declaração dos direitos humanos, e um deles foi o nosso. Então, para nós é uma alegria muito grande. Bom, parabéns para vocês, para ti, para a Tatiana, a Tatiana também que faz parte dentro do projeto da editora Falange Produções, que está lançando o livro A Cor da Esperança, o lançamento acontece hoje, a partir das 8 horas da noite, no Centro Municipal de Cultura, aqui na Cidade Baixa, como o Renatinho falou ali, na Ilhota, grande espaço aqui de resistência negra, também de Porto Alegre. Renato, obrigado pela tua presença, parabéns pelo livro aí. Obrigado, eu agradeço a oportunidade e o espaço. Certo, até a próxima. Nos braços da Encantada é o show que o biratã Carlos Gomes e banda apresentam na quinta-feira lá no Clube de Cultura. O repertório é formado por clássicos do cancioneiro popular e é marcado pela presença da viola caipira. Já está aqui conosco o biratã e o pessoal da banda. A gente ouve música agora, daqui a pouquinho eu converso com eles. Então, vamos de música. Mano, teus cabelos, mano, são os arbores. Mano, teus cabelos, mano, são os arbores. Toca fogo neles, mano, de manhã bem cedo. Toca fogo neles, mano, de manhã bem cedo. Mano, teus cabelos, mano, são os arbores. Mano, teus cabelos, mano, são os arbores. Toca fogo neles, mano, de manhã bem cedo. Toca fogo neles, mano, de manhã bem cedo. Mano, teus cabelos, mano, são os arbores. Mano, teus cabelos, mano, são os arbores. Mano, teus cabelos, mano, são os arbores. Toca fogo neles, mano, de manhã bem cedo. Toca fogo neles, mano, de manhã bem cedo. Toca fogo neles, mano, são os arbores. Boca fogo neles, mano, de manhã bem cedo. Toca fogo neles, mano, de manhã bem cedo. a Bublitz Academia de Musicais, fundada este ano. A montagem é uma adaptação do musical da Broadway e conta com um elenco de mais de 60 pessoas. Eu converso sobre esse espetáculo com a bailarina e o diretor da academia, o Patrick Bublitz, e com a Débora Neto, vice-diretor. O bailarino, né? E também o diretor e com a cantora. Bom, sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Bom, vamos começar falando sobre a ideia da academia Bublitz, né? Que mais um dos empreendimentos da Bublitz Companhia de Dança, agora entrando definitivamente na questão dos musicais, né? Isso, isso. Eu sempre gostei muito de musicais pelo fator que é muito mais fácil de uma pessoa leiga ser tocada por um musical do que por um balê, sem saber a história previamente ou até a de uma ópera, né? O musical eu acho ele muito mais acessível ao público leigo. O balê, tu tem que ter estudado um pouco a história pra tu conseguir ser tocado completamente o que o balê pode te fazer sentir, né? O musical já é uma coisa mais popular nesse sentido. E isso me fascina muito, assim, tu poder levar música de altíssima qualidade e a atuação de altíssima qualidade e o povo, o público todo sentir aquilo da maneira que a gente quer, sem eles terem que estudarem, saberem previamente nada dessa história, né? O que no caso do balê tem um pouco essa necessidade, né? E eu sempre fui apaixonado por musicais. Desde pequeno, eu vou com a minha mãe, com a minha avó pra Nova York e Londres e a gente sempre, os focos das nossas viagens sempre foram ficar no teatro. Era todo dia, a gente via uma ou duas peças de teatro. Então era sempre musical, balê e ópera, né? E musical acho que foi das coisas que eu mais via, assim. Os musicais do Brasil aqui já estão construindo uma tradição bem interessante. A ideia de montar uma companhia aqui é também pra seguir essa tradição. E uma companhia jovem também, com artistas jovens, né, Débora? Também bem jovem, como é que tá sendo essa experiência aí? Sim, é. Eu acho que a ideia também foi conseguir construir alguma coisa com artistas daqui, né? Do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, porque essa tradição tá começando a ser criada, ainda mais em cima, né, mais no meio do Brasil, mais ali Rio de Janeiro, São Paulo, que ali já tá realmente bem forte, tão sendo produzidos musicais de altíssima qualidade, mas aqui ainda é uma coisa muito nova, então a ideia foi trazer isso pra cá, pro que é nosso, né? Bom, e aí já começa com um musical com um grande elenco, ou seja, com um grande número de pessoas, uma estrutura bem grande, né? Sim, é, são 60 pessoas, e esse musical, ela é, talvez seja o musical mais famoso do mundo inteiro, né? Essa história é muito famosa, uma história de 200 anos e que é um livro muito lido no mundo inteiro e a história é uma história fascinante porque ela é muito atual, né? É uma coisa que ela fala muito do ser humano, né? Dos estágios do ser humano e de várias camadas sociais diferentes. E isso, eu acho que vai ser sempre uma coisa atual, né? Eu acho que esse livro, ele sempre vai trazer à tona muitos conflitos internos de cada um que lê ele e o musical também traz isso. Então, eu acho que não tinha jeito melhor de dar esse início na nossa academia de musicais do que fazendo os miseráveis Experiences. E você tiver uma experiência dentro do Festival de Dança, né? Promovido pela própria, pela Escola de Dança. Sim, tivemos, a gente fez, na verdade, a gente fez duas vezes esse pequeno trecho de 17 minutos. A gente pôde fazer isso, a primeira vez foi na gala de encerramento do Fidipo, desse ano. E a outra vez foi num espetáculo da Nova Estação, que eles nos convidaram também para participar, foi bem legal. E a gente também pôde fazer esse mesmo trecho. E agora vamos fazer ele... O musical... Era uma provinha, né? Do que vai ser apresentado agora. O musical completo agora, com em torno de quanto tempo de duração? Deu uma hora e quarenta de música, assim, né? Vai ter um intervalo, né? É extremamente porque ele é adaptado, né? Não é exatamente igual, eu mudei algumas coisas, não é... É um pouco da minha visão também nesse espetáculo. E eu também reduzi o tempo, enxuguei, porque o musical completo tem três horas. E eu acho que a gente não pode... Porto Alegre não está acostumado com o espetáculo tão longo, assim. Eu acho que pode ficar uma coisa que fique cansativa. E eu optei por enxugar o tamanho do musical do que a gente vai apresentar e montar esse enredo, assim. Mas ficou muito, muito legal. E tem uma hora e quarenta de música. Então está aí os Miseráveis Experience, aí, a partir da obra de Vitor Rugu. 11 e 12, 21 horas, no Teatro São Pedro. Boa sorte para vocês aí. Seja um bom início para a Academia Bublitz de Musicais, certo? Muito obrigado. Bom, a gente vai para um pequeno intervalo e volta em seguida com Estação Cultura e com música do Ibiratã, Carlos Gomes e Banda. É um instante só e a gente já está voltando. Vitor, todos ali tentarão te manipular. Dalmeida Conteúdo Cultural apresenta O Assassinato de Santiago. Texto e direção de Denis Dalmeida. 14, 15, 17 e 18 de dezembro, às 20 horas, no Teatro Carlos Carvalho, da Casa de Cultura Mário Quintana. Apoio, TVE e FM Cultura. Tome muito cuidado. Ensinar a pescar é o primeiro passo para que jovens tenham futuro. Pescar com uma rede formada por cidadãos e empresas transforma a sociedade. Há mais de 40 anos, o Projeto Pescar transforma a vida de jovens pela educação socioprofissionalizante. Faça parte da rede do Projeto Pescar e ajude a transformar sonhos em realidade. Acesse projetopescar.org.br e destine parte do seu imposto de renda para contribuir para um futuro melhor. A mudança passa por nós. Olha quem vem aí! O mestre dos mestres do riso. Olha aqui, velho. Eu passei fome 15 dias para comprar o meu Ford. Agora eu já estou mais aliviado. Agora eu tenho até o seu pé particular. Nas noites de segunda a sexta, você não vai querer sair de casa. Bem desunitado. Pobre só vai para frente quando a polícia corre atrás. Para ficar com ele, o Mazarópia. Cine Verão, 11h30 da noite. De cada árvore que caiam todas as folhas Que puder cair De cada história Que caiam todos os capítulos Que puder cair Para chorar só se preciso estar Vindo Para chorar só se preciso estar Vindo 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 Acendo a vela que estarei a sala Esquendo o cheiro da mala que hoje eu carrego O amor é cego, não nega A par que é cega, não nega Cega é esperança Cega de vento e de pó O amor é cego, não nega A par que é cega, não nega Cega é o nó Cego de dor e de dó E cada arco E caiam todas as folhas Que puderem cair E cada história E caiam todos os caprichos Que puderem cair Pra chorar só se precisa estar rindo Pra voltar só se precisa estar indo Pra chorar só se precisa estar indo Pra voltar só se precisa estar indo Ah, indo Ah, indo Acendo a vela que clareia a sala Esquento o cheiro da mala que hoje eu carrego O amor é cego, não nego A vaque é cega, não nega Cega é a esperança Cega é de verde e de pó O amor é cego, não nego A vaque é cega, não nega Cega é o nó Cega é o de dor E cada árvore caiam todas as folhas Que puderem cair Sabedoria e a musicalidade brasileiras em um clima de roça Essa é uma das propostas do espetáculo Nos braços da Encantada Protagonizado pelo Biratã Carlos Gomes e banda Bira Marcelo Fabriano Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura Muito obrigado Bom, Biratã, a história é aquela A viola, muitos causos Exatamente Muitas músicas Conta os causinhos no meio também Não, tá valendo Tá rolando Conta os causinhos também Durante o espetáculo Intermediando assim mais ou menos Músicas e algumas historinhas Tanto nossas quanto outras histórias Recolhidas também dos causos populares caipiras Bom, sendo que algumas dessas histórias São sobre as próprias músicas, né, Biratã? Como é? Algumas dessas histórias são sobre as próprias músicas Sobre o próprio cancioneiro brasileiro, né? Exato, exatamente Eu sou muito fã do Rolando Boldrin E acompanho desde sempre, né? O tipo de shows que ele faz Assim como ele monta, né? A estrutura dele, né? Como artista, né? Então, contando umas histórias Umas piadas, umas coisas e tal E a partir daí me inspirou muito, né? E eu acho assim Sinto muita saudade daquelas músicas Da década de 70 De 70, mais ou menos, assim E... E... Final de 70, começo de 80, mais ou menos Sinto muita saudade daquele repertório E resolvi recriá-lo Junto com os queridos Marcelo, Fabiano e Davi Pacote Que hoje, infelizmente, não pôde estar aqui E... E pra remontar essa... Esse... Esse ambiente, não é? Que é um ambiente que eu gosto muito, né? Hoje, por exemplo, sou muito fã também do Senhor Brasil Aproveito pra fazer a propaganda do programa, né? Quem não assistiu ainda Na TV Cultura Às 9h, das 9h às 10h da manhã Com o Rolando Boldrin Senhor Brasil Que traz a música autêntica brasileira, assim Muito legal E o... A gente tava na nossa grade Que por bastante tempo Teve retransmitido aqui pela TVE também, né? Então, daqui a pouco ainda tá assistindo Tu consegue assistir até por aqui Conosco aí Excelente Bom, e tu falaste também, né? Que é a musicalidade que tu já tocou Há algum tempo atrás Porque tu já tava... Já teve o Kumbanda também Há algum tempo atrás Junto com o teu irmão Isso E agora vocês estão retomando Tá retomando essa musicalidade Tu teve um pouco afastado da música Fazendo outras atividades artísticas, né? Sim E retomaste, né? Isso, foi... Passou muito tempo Por exemplo, quando a gente começou a trabalhar Com o Teatro e Bonecos Eu e o Tiaraju A gente meio que parou com a questão da música Nós passamos muito, muito tempo Longe da música Depois eu me dei conta Que era uma bobagem Tu deixar de fazer uma coisa Pra fazer outra Tu pode fazer tudo, né? E aí voltei a desenhar também A outra coisa que eu não fazia Há muito tempo também Pintar, desenhar essas coisas, né? Com as artes plásticas Parei e fiquei só no Teatro e Bonecos E depois passaram o tempo Com a maturidade Fui me dando conta Mas por que não? Tocar também E não voltar a desenhar também É o que eu tô fazendo agora Nesse momento Tô fazendo Teatro e Bonecos Desenhando, pintando Dançando muito mal E o show tem um pouco disso, né? Um pouco a ideia de tá fazendo música E tá fazendo um pouco mais Tem contação de história Tem um pouco mais dessas outras artes Integradas ao show, né? É, exatamente Porque no fundo No fundo, no fundo O que a gente passou assim A vida inteira fazendo Foi arte mesmo, assim Hoje, hoje Com 67 anos 66 anos de idade Eu me dei conta Que eu passei a vida inteira Trabalhando pra ser artista, entende? E hoje eu não posso perder tempo mais Com isso dele Não é isso, é aquilo Não é tudo Eu quero mais Se eu aprender mais alguma coisa Daqui pra frente Quero também incluir No trabalho Então tá Tá faltando só aqui Junto com o Como a gente falou O Davi Pacote Que vai tá Também Fazendo baixo Aí tem baixo E violão Tu também tá fazendo baixo E violão Essa panquice aí Com muita qualidade musical também Pro tipo de repertório Que a gente tá fazendo O Davi tá no violão E eu fico no contrabaixo Eu os trouxe pra acalmarem um pouco Entende? Porque o Marcelo é heavy metal Ali o rei do mundo árabe Pois é E o Davi é o rei do punk rock Então eu trouxe pra dar uma acalmada De uma modinha de viola De pátio Uma musiquinha de pátio Uma roça globalizada, né? Na realidade a gente tem, né? É verdade E bem globalizada, né? Estão nos braços da Encantar No dia 12 No Clube de Cultura Ali na Ramiro Barcelos Número 1853 Bom, feito o convite Queria agradecer a presença de vocês Obrigado, ministro E a gente encerra O programa de segunda-feira Com um pouquinho mais de música E eu vou lembrando também Pessoal que a gente volta Hoje é recém segunda-feira Então tem muita Estação Cultura Durante essa semana toda Todos os dias A partir das duas horas da tarde Ao vivo Com a representação Às nove e meia da noite Isto não conseguiu pegar Nenhum programa E nem a representação Nem no ao vivo Tu pode passar Na nossa playlist E lá no canal da TVE No YouTube E dar uma conferida O programa demora um pouquinho Para chegar Hoje é segunda-feira Então daqui a pouco Mais adiante Está lá o programa Para tu conferir Ou também Tu pode ver Ou rever Aqueles programas Que tu curtiu Mas que já aconteceram Há algum tempo ali Certo? A gente fica agora Com um pouquinho mais Da música do Biratã Carlos Gomes O famoso Bira Fazendo as músicas Do show Nos braços Da Encantada Certo pessoal? Obrigado pela presença de vocês Um pouquinho mais de música Obrigado Muito obrigado A todos Eu beijo a noite E beijo o dia Também beijo Beija a flor Quantos beijos Tem a vida Quantas vidas Tem o amor Eu beijo a noite E beijo o dia Também beijo Beija a flor Quantos beijos Tem a vida Quantas vidas Tem o amor A alegria Fez ninho No meu peito Cantador Mas vale a poesia Quando rima com amor Beijo a noite Beijo o dia Também beijo Beija a flor Quantos beijos Tem a vida Quantas vidas Tem o amor Beijo a noite Beijo o dia Também beijo Beija a flor Quantos beijos Tem a vida Quantas vidas Tem o amor A alegria Fez ninho No meu peito Cantador Beijo a noite E beijo dia Também beijo, beijo amor Quantos beijos tem a vida Quantas vidas tem o amor Também beijo, beijo amor Quantos beijos tem a vida Quantas vidas tem o amor Alegria fez ninho, beijo amor No meu peito cantador, beijo amor Mas vale a poesia Quando rima com amor Alegria fez ninho, beijo amor